Terceira e última parte da entrevista com o médico Paulo Saldiva, especialista em poluição atmosférica. Paulo, você trabalha em Harvard também, né? Como é que esse assunto é tratado lá? Lá é completamente diferente a ênfase da questão ambiental, porque o centro da questão é saúde humana. Quer dizer, então, existe no National Institute of Health, tem um ramo que chama National Institute of Environmental Health Science. É o saúde ambiental. Então, o que você come, a contaminação da água que você vai, o pesticida que está ali. Porque começa a se entender que certas alterações... Ninguém cai morto duro de respirar poluição, né? A morte lenta. É uma agressão de pequena monta. E só aqueles que são mais vulneráveis é que morrem, fazem parte desses 4 mil. Mas tem umas coisas que preocupam um pouco mais, por exemplo, alguns pesticidas em concentrações muito pequenas, eles alteram a programação do ano que o bebê se formar. Então, por exemplo, alguns pesticidas estão associados, que têm efeito parecido com estrógeno, talvez seja um dos responsáveis mais importantes para o aumento, para a redução da idade em câncer de mama. Algumas adaptações que você tem no útero, por exemplo, você tem uma gestação difícil. A criança nasce pequena para a idade gestacional. O sistema genético dela se programa. Eu vou ter uma vida muito difícil fora. Mas aí não acontece. Você tem comida adequada e tal. Então, aquelas mudanças que você fez, como... Quero absorver alimento, ter resistência periférica à insulina, no futuro vão te dar obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão arterial. Então, isso a gente chama programação fetal alterada. E os poluentes atmosféricos estão relacionados com isso. Então, se percebeu que o custo dessas alterações, de tratar as alterações, é muito menor do que... De prevenir do que tratar isso a posteriori. O custo da poluição em São Paulo, ele deve custar em torno de saúde, de internações, em torno de 300 a 50 a 600 milhões de reais por ano, dependendo da conta que você faz. Se você conseguir colocar mortalidade e redução de expectativa de vida, isso vai superar 1 bilhão e meio de dólares por ano. Com 1 bilhão e meio de dólares por ano, você faz muita coisa em transporte. Então, essa ideia de custo-efetividade, no caso do diesel, que a gente deixou para trás, o diesel, o pessoal fala assim, olha, vamos colocar em 2012, vamos colocar em 2009, vamos implementar em 2012. Só que quem morreu em 2010 não vai ver a melhoria em 2012. Então, a forma de... não é que nem uma obra que você pode dar um gás, você dá um gás depois. Então, baseado em custo-efetividade, o pessoal resolveu fazer, olha, saúde humana sai muito caro, isso interfere com a saúde humana e vamos colocar isso como foco da nossa política ambiental. E essa é a diferença fundamental que eu vejo aqui. Quem legisla sobre meio ambiente no Brasil é o ministério do meio ambiente e que pouco entende de saúde. E o ministério da saúde não acha que isso não é coisa dele. Então, a gente não conseguiu ainda colocar... aliás, em vários assuntos, em segurança do trabalho, em... a vida humana é muito barata. Você enxerga a relação evidência. Não, aqui é mais barato você colocar alguém em um empreendimento imobiliário com uma flecha mostrando que o empreendimento é aqui, em vez de você colocar uma... Porque o trabalho humano é muito... o valor do homem é muito baixo ainda. Paulo, para encerrar a nossa conversa, se você fosse... se você fosse promovido a imperador do Brasil, poderes absolutos, o que você faria para melhorar essa área? Eu faria muito parecido com o que um prefeito democrático fez em Bogotá. Eu reduziria a área de carro e aumentaria... eu colocaria uns tachões no meio da 23 de maio, assim, falaria, metade da avenida é para ônibus, metade da avenida é para carro. Como é que eles fizeram lá em Bogotá? Eles criaram os corredores e aumentaram enormemente os corredores a partir do que já tinha. O que impede, do ponto de vista técnico, você colocar uns tachões no meio da avenida paulista e falar, anda de ônibus aqui. E vai entupir do outro lado. Quer dizer, é cercear mesmo o uso do carro. É, ou então outra coisa que eu faria seria um pedágio urbano. Eu vou tirar dinheiro de quem para colocar a infraestrutura viária para os carros andarem ou para aumentar o transporte coletivo? Vai ser da saúde, da educação, da segurança pública? Você quer usar a rua mais do que os outros? Você quer usar... Paga. Paga, paga por isso. A gente hoje não pode falar isso. Agora, o pedágio urbano já é pago. Se eu quiser parar na paulista, deixar de tarde, eu vou pagar 40 contos, 50 contos para deixar o carro lá. Então, já estou pagando. Já está pagando. Você não quer pagar para o governo, mas você quer pagar... Porque a relação de governo... Mas eu vou ser um imperador que o pessoal vai acreditar, né? Porque hoje você não acredita nos governantes. Então, você fala, não vou mais dar dinheiro para esses caras. Mas eu acho justo que você pague pelo uso do solo. Quem usa mais, paga mais. Se eu quiser pôr a minha geladeira na calçada, posso? Não posso. Agora, se você quiser... O carro, por algum motivo, pode. Então, eu acho que se eu quero fazer isso, eu quero desfrutar desse bem, e a cidade tem que investir nisso, eu cobraria pelo uso do carro. Enfim, eu daria toda a minha ênfase, teria um período de muita rebeldia contra esse meu governo no início, mas quando as pessoas percebessem que você está andando de uma forma mais eficiente, talvez elas falassem, pô, esse cara é esquisito, mas no fundo ele tem razão. Paulo Saldir, foi um prazer falar com você, suas ideias são ótimas. Tomara que, já que você ainda não é imperador, tomara que você seja ouvido. Aqui a gente tem muito pouca esperança. Veja, a USP está entre os cinco lugares que mais produz conhecimento no mundo sobre saúde e meio ambiente. O que isso foi usado para mudar a lei na sua cidade? Zero. Zero. Então, eu acho que a gente não tem a tradição do nosso governante estudar para ser governante. Eu tenho uma esperança dos novos, mas eu não vejo, a gente não tem, por exemplo, como tem a Kennedy School de preparar um presidente, né, ou a Kennedy School lá da rava. Quer dizer, o pessoal tem que estudar um pouco para ser, até para ser político, não pode ser só no gogó. Perfeito. Entrevistamos o médico Paulo Saldiva, especialista em poluição atmosférica. Não deixe de participar também aqui em veja.com da eleição do homem sem visão do mês.